Fala turma, e aí de boa? Tom Miller aqui com mais um videozinho. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes como eu instalo a minha nova câmera, né? Pra vocês que não sabem, eu estou com a nova GoPro Hero 4 Silver. E eu vou mostrar detalhes por detalhes como eu coloco a câmera. A gente vai instalar agora, porque ainda não testei, tá? Então vamos junto nessa, né? E você que é novo e tá chegando no canal, já se inscreve nessa bagaça. Vou deixar o meu Instagram, aqui a rede social que eu mais utilizo. Qualquer dúvida é só chamar lá, beleza? Tamo junto, é nóis. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, em detalhes, desculpa o áudio também, porque eu estou com o áudio diretamente da câmera, não o áudio secundário, que é esse microfone que eu utilizo, tá? Então a Hero 4 é essa aqui, olha aí. Ela veio com essa diferença aqui, ó, esse design aqui, mas o botão da frente tá o mesmo, né? Esse lateral aqui também. A capinha também, ela é a mesma, né? Porém, o diferencial que eu falei, é que ela tem a tela de LCD. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu ligar pra vocês. E essa tela de LCD, como eu informei no vídeo, ela é Talk Screen. Aqui não dá pra pegar, porque eu tô utilizando essa capinha aqui. Mas eu tenho essa outra capa aqui, que ela pode ser utilizável como Talk Screen também. Pronto, eu tirei da caixa Stank. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra destravar, só é segurar aqui, ó. E colocando aqui pra cima, tem as configurações da câmera, tá? Puxando aqui pro lado, tem outras configurações também pra mudar os módulos, né? De gravação. No vídeo nós temos aí as resoluções de 1080p, tem 2K, tem 4K. Tá? Mas o foco desse vídeo também não vai ser esse. Vai ser para o próximo vídeo, pra eu mostrar todas as resoluções aqui. Beleza? Olha aí, detalhes. Beleza, veio a câmera, né? Veio a caixa Stank, tá? Como foi mostrado. Veio esse suporte aqui também. Esse aqui que é o vazado. Que é a capinha que coloca atrás da caixa Stank. E essa aqui que é a capinha do Talk Screen. E veio esse negócio muito importante aqui. Que é esse monopode, tá? Vou mostrar ele de perto, que vocês não viram lá no vídeo anterior. Monopode da GoPro, tá? Muito top. Como essa parte aqui a gente pode tirar também, né? Tá, a gente tira aqui, ó. Pode abrir aqui, ó. E ele vai ficar como suporte. A gente pode colocar a GoPro aqui. Ou utilizar o suporte aqui do monopode. Vim era também esse parafuso. E esse aqui que é o principal também, que a gente vai utilizar pra colocar no capacete. O que é comprado por fora, é esse cabo aqui. Que é o cabo adaptador de áudio. E um microfone, né? Um microfone de lapela, que é esse microfone que eu utilizo. Então vamos mostrar agora aqui como a gente faz pra colocar no capacete. Pronto, turma. Aqui está meu capacete, tá? Eu utilizo esse capacete para o Motovlog. Meu capacete principal. Como eu informei a vocês no vídeo anterior, né? E como vocês sabem, eu utilizava a GoPro Hero 4. Então eu fiquei com isso aqui. Isso é bem importante. Eu tenho um vídeo no canal explicando de como colocar esse suporte aqui, tá? Ele é o seguinte. Aqui ele tem o Durepox. E como o capacete era um pouco curvado, essa peça aqui ela não vai ficar reta. Aí eu coloquei o Durepox e fita 3M, que ele segura até hoje. Beleza? Entendido até aqui, a gente vai ter que conectar a GoPro. Só que qual suporte eu preciso pra conectar na GoPro? Eu vou mostrar a vocês também aqui, tá? As peças que eu vou precisar pra conectar ela aqui no capacete vai ser a caixa de tanque. Essa peça aqui eu não vou precisar, que ela vai ser só pra parte lateral. Mas eu vou precisar dessa aqui, que essa aqui vai ser a base. E essa peça aqui, ela vem também junto na GoPro. Essa peça é muito importante. Que é ela que vai dar o ângulo. E os parafusos, né? Os parafusos eu comprei por fora, quanto do design, pra combinar com a viseira do capacete. E também como eu informei, o cabo de áudio e o microfone. As outras peças não vamos precisar agora. Agora antes de fazer a conexão, eu preciso furar a caixa de tanque. É, essa é a parte que dá mais dó, né? Que a gente tem que furar aqui. O que é que eu utilizo? Eu utilizo o ferro de solda. Que aqui eu vou marcar com o ferro de solda. Depois que eu marcar, eu tiro a GoPro. E aí a gente vai furar aqui. Beleza? Vamos fazer isso agora. Pronto, eu já tô com o ferro de solda aqui. Com a câmera e o adaptador. Primeiro de tudo, eu vou verificar aqui. Que é essa parte onde vai ser a conexão. Eu vou desenhar de acordo com isso. Só que não em cima dele. Eu vou desenhar passando. Porque o áudio vai entrar passando, claro. Eu vou fazer tipo um quadrado. Olha como ficou aí essa marcação. Beleza? Após isso, vamos tirar a GoPro e recortar essa parte de dentro. Pronto, aí já consegui furar. Só que o áudio, ele lá ainda não vai entrar, né? Isso aí a gente tem que moldar. Ou com estilete, ou se vocês não tiver estilete. Vocês utilizam a faca pra ir moldando. Eu vou moldar aqui pra o vídeo não ficar muito grande. E quando eu finalizar, eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Pronto, turma. Vocês estão vendo aí a parte mais chata que já passou. Que foi furar a caixa de tanque. Tem que ter muito cuidado, né? Utilizar o ferro de solda, como vocês viram. E ir utilizando alguma faca. Ou utilizar a tesoura. Utilizar a tesoura pra ir fazendo os recortes aqui. E vocês vão fazer a modo que o cabo da GoPro ele fique bem rente, né? Pra que não venha entrar água. Aí só é conectar, né? E pronto, vai ficar assim. Beleza? Agora vamos fazer a conexão com o capacete. Vamos lá. Pronto, aqui está meu capacete, né? As peças necessárias. E primeiro eu vou fazer o seguinte. Colocar o microfone de lapela. Que é como a gente vai deixar ele organizado no capacete. Pra o modelo do meu capacete. Na maioria dos casos, ele retira essas partes, que é a queixeira. Então eu sempre tiro a queixeira. Eu não vou retirar todo, não. Mas tirei uma parte. E dentro tem um buraco. Vai ter um buraco aqui. E nesse buraco eu vou colocar a parte do microfone, tá? Eu vou deixar instalado essa parte do microfone. Ela vai ficar dentro da queixeira. E a outra parte do plug, eu vou deixar passando um pouco pra cá. Beleza? Eu vou fazer isso agora. Eu já coloquei aqui o microfone, tá? E ficou a parte do P2 aqui. Do cabo do microfone. Vou deixar o capacete de lado que eu vou mostrar a vocês aqui agora. Quais, como é que eu vou conectar aqui pra vocês. Beleza? Pronto. Aí aqui na GoPro eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar aqui a vocês. Tem esse suporte aqui, o principal. Ele vai ser utilizado com esse aqui. Essa parte menor a gente conecta aqui na frente. E eu vou conectar com um dos maiores aqui embaixo. Conectado ele vai ficar assim como se fosse essa base. A outra a gente vai colocar aqui. Só que antes, claro, colocar a GoPro na parte da frente. Pronto. Conectado ele vai ficar assim. Aí agora a gente vai utilizar o capacete. Nessa parte do capacete é simples, né? É só fazer a conexão. E ela vai ficar assim nesse ângulo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês com detalhes. Pronto. Está aqui com detalhes pra vocês. São duas peças, né? Como eu falei, né? Essa peça de baixo e essa peça que vai fazer esse ângulo aqui, ó. Entenderam? A questão desse cabo aqui, do cabo de áudio, ele fica batendo bastante. Então não é bom deixar aqui ele solto, né? Eu coloco assim, aqui pra trás. Deixo ele pra trás. E puxo o cabo por aqui. Vou fazer essa conexão aqui. E vou mostrar aqui pra vocês quando eu finalizar. Pronto, turma. Já finalizei aqui. Olha como ficou. Ficou da hora, hein? Bem conectado. Tá? O cabo de áudio veio aqui por trás. E eu coloquei, tipo, esse negócio aqui pra prender. É como se fosse uma presilha. Vem também no microfone de lapela. E aqui no vídeo eu mostrei a vocês que esse parafuso aqui, ele era o menor em cima, né? E o grande embaixo. Mas não, é o contrário, né? O menor vai ficar embaixo e o grande em cima. Isso aí vai ficar melhor na hora da regulagem aqui. Beleza? Então é isso. Tá aqui o capacete. O próximo vídeo que eu vou fazer é sobre as configurações da Hero 4. Vou mostrar aí pra vocês todos os detalhes aí. Tanto das gravações 720, 1080, 2K, 4K. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Beleza? Eu quero agradecer a todos aí pelo carinho. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Se você quer novo, não se esqueça. Se inscreve aí no canal para ajudar e fortalecer os próximos vídeos. Agora sim. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E um forte abraço.